Curta o vídeo e se inscreva no canal, Audioteca Ancap. Audioteca, apresenta Uma cartilha agorista, Samuel Edward Conquim III Capítulo 3 Contra a economia Vemos que quase todas as ações são regulamentadas, tributadas, proibidas ou subsidiadas. Muito desse estatismo, pois, apenas o Estado que detém tal poder, é tão contraditório que mal funciona. Se você não puder obedecer as leis do Estado e cobrar menos, mais do que, ou mesmo que o seu concorrente, o que você faz? Você sai do negócio ou quebra a lei. E se pagar os impostos seja o que falte para quebrar seu negócio, você sai do negócio ou você infringe a lei. As leis do governo não têm nenhuma relação intrínseca com o certo e errado, o bom e o mal. Historicamente, a maioria das pessoas sabia que os decretos reais eram para o bem do rei, e não deles. As pessoas iam junto com o rei porque a alternativa parecia pior. Esta linha do pensamento leva ao capítulo 5. Portanto, somente observaremos aqui que até hoje a sociedade reconhece o objetor de consciência, o divergente religioso ou a leis, que a sua divindade o proíbe de obedecer, o homem ou a mulher que segue a lei de Deus ou natural contra o monopólio da força na sociedade. Estes divergentes preferem morrer a se submeter desde sempre. Uma sociedade que consegue restringir seu governo da repressão pesada, é a sociedade que terá muitos destes objetores. Mas todos são uma resistência na medida em que sobrevivem em uma sociedade onde as leis controlam tudo e dão ordens contraditórias. Toda ação humana, não coercitiva, cometida em desafio ao Estado constitui a contra-economia. Para facilitar a análise posterior, excluímos assassinato e roubo, que são feitos com a desaprovação do Estado. Como a taxação e a guerra abrangem quase todos os casos de roubo e assassinato, os poucos atos independentes deveriam ser classificados como outras formas de estatismo. Desde que algo que o Estado não licencia ou aprova é proibido, não há nenhuma terceira possibilidade. Um contra-economista é 1. Qualquer um praticando um ato contra-econômico 2. Quem estuda tais atos, a contra-economia é 1. Prática ou 2. Estudo de atos contra-econômicos O tamanho da contra-economia A contra-economia é vasta. Nosso breve estudo sobre economia nos diz que isso não deveria ser uma surpresa. Quanto mais controles e impostos um Estado impor a seu povo, mais eles irão evadir e desafiá-lo. Como os Estados Unidos são um dos países menos, oficialmente, controlados, e a contra-economia aqui é razoavelmente grande. A contra-economia global deveria ser ainda maior. E é As estimativas do governo dos Estados Unidos sobre o tamanho apenas da evasão fiscal, parte da contra-economia, é praticada por entre 20 e 40 milhões de pessoas. A contra-economia da Europa ocidental é maior. Na Itália, grande parte dos servidores públicos ficam em escritórios do governo durante o começo do dia e, em seguida, entram em atividades, negócios e empregos privados à tarde e à noite. O comunismo entrou em colapso em grande parte devido à contra-economia. Quase tudo estava disponível na contra-economia, com apenas produtos de má qualidade e escassez na economia socialista oficial. Os soviéticos chamavam os bens contra-econômicos de mão esquerda o Nalevo e linhas inteiras de fabricação manufaturada de Nalevo coexistiam com as indecentes indústrias do Estado. No mesmo chão de fábrica, os capitalistas contra-econômicos vendiam ações de suas empresas e passaram férias em resorts no Mar Negro. Os gerentes de fazendas coletivas que precisavam de um trator, com pressa, compravam pela contra-economia, em vez de verem seu cocós, uma espécie de rancho soviético, em colapso à espera de uma entrega do trator do Estado. Atualmente, o governo russo busca restabelecer o controle estatal sobre a economia, concedendo monopólios a comparsas e aprisionando executivos de empresas. Tal como acontece com o comunismo, este flerte com o fascismo está fadado ao fracasso. Nada funciona no comunismo de mão direita, tudo funciona no livre mercado da mão esquerda. De apartamentos no mercado negro dos países baixos a habitações negras na Argentina, a contra-economia é bem conhecida das pessoas do mundo como o lugar para obter coisas que de outra forma seriam inatingíveis, ou manter as coisas que alguém merece. Inflação gera fuga de moeda fiduciária. Os controles cambiais criaram taxas de câmbio duplas em quase todos os países do mundo. Qualquer que seja o número de unidades monetárias locais que um turista pode obter por seus dólares a taxa de câmbio oficial, ele pode conseguir mais pelo mercado negro. O contrabando é tão comum que quase todos os turistas perdem suas compras se passarem por agentes alfandegários sem pensar. Talvez 20% a 30% dos americanos deixem de declarar rendimentos tributáveis. Na verdade, quase 100% deixam de informar pelo menos alguma coisa. Mas, nos países latino-americanos, quase 80% não são cobrados e o Estado se sustenta com uma inflação cada vez maior da oferta monetária fiduciária. A fronteira entre Hong Kong e a China comunista e até mesmo o estreito oceânico entre Taiwan e o continente se agitam com o comércio ilegal. DVDs e calças ocidentais já estavam disponíveis ilegalmente na maioria das províncias da China. Agora eles estão produzindo-os lá. Saigon, renomeada como Cidade de Uximim, continua sendo o centro do mercado negro do Vietnã. O que é ainda mais revelador é que ela produz a maioria dos bens e serviços de todo o Vietnã. A economia oficial rigidamente controlada por Myanmar, Birmania, de acordo com o Manchester Guardian, não passa do papel e todo o mercado se tornou negro. Debaixo dos narizes das forças americanas, as tribos afegãs cultivam, processam e embarcam heroína por tonelada métrica. A evasão fiscal, a evasão à inflação, o contrabando, a livre produção e a distribuição ilegal ainda representam apenas metade da contraeconomia. O trabalho flui tão livremente quanto o capital. À medida que as hordas de estrangeiros ilegais atravessam fronteiras de regiões econômicas mais estatistas para regiões menos estatistas, substâncias que alteram a consciência e até medicamentos não comprovados, como o de cloroacetate e o laetrile, constituem uma fração bem conhecida, mas pequena, da contraeconomia. As drogas são cultivadas em enormes plantações, refinadas em dezenas de fábricas e laboratórios, distribuídas por frotas de barcos, aviões, caminhões e carros, e vendidas a clientes por regimentos de atacadistas e exércitos de traficantes de rua. A imposição de códigos morais de algumas pessoas pelo Estado leva ao contrabando de bíblias em estados ateus e a publicação de pornografia em estados religiosos conservadores. A profissão mais antiga do mundo, como foi chamada prostituição sexual, também é, se esse título for verdade, a indústria contraeconômica mais antiga do mundo. As feministas que buscam o controle de seus próprios corpos olham para a contraeconomia para obter contraceptivos e encontrar parteiras para encontrar lares para seus bebês na contraeconomia. Ninguém trabalha em qualquer lugar que não esteja conectado com a contraeconomia. Aqueles que procuram uma lista mais exaustiva de atividades contraeconômicas, são convidados a ler o próximo livro do autor, Contraeconômicos. Informação Duas indústrias contraeconômicas são destacadas por sua importância para o agorismo. Justiça é uma mercadoria. Seu modo de distribuição define um sistema social e será abordado em detalhes no capítulo 7. O outro mercado é o da informação. A explosão da internet levou o estado americano, por enquanto, pelo menos, a lançar seus tentáculos na regulamentação da indústria da informação. Cada sessão legislativa, no entanto, traz novas tentativas de tributar e controlar a world web. Mas considere isto algo bom. A contraeconomia deve vencer o problema da informação. Isso praticamente eliminaria o risco em que incorre sob a ameaça do estado. Ou seja, se você puder anunciar seus produtos, alcançar seus consumidores e aceitar pagamentos, uma forma de informação, tudo fora das capacidades de detecção do estado, qual aplicação do controle restaria. Na vanguarda do desenvolvimento da web, atualmente, está a criptografia. Pesquisadores avançados desenvolveram métodos de bloquear dados em bancos de memória que desafiam qualquer invasão. Ou seja, o estado não pode alcançar as faturas, listas de estoque, contas e assim por diante do contraeconomista. Uma área da sociedade imune ao poder do estado merece o nome, se é o caso, de anarquia. O estado, no entanto, continua a tentar penetrar na privacidade com métodos de computação quântica para quebrar até mesmo os esquemas criptográficos mais complexos. A contraeconomia responderá com criptografia quântica. Fique ligado, a corrida está quase no fim. Isso nos leva a duas questões cruciais. O que acontece se o estado for abolido e se tivermos um livre mercado? E por que a contraeconomia já não sobrecarregou a economia já existente? Essas questões nos trazem de volta ao campo da teoria onde o libertarianismo responde a primeira pergunta e ao agorismo a segunda. Antes de lidarmos com eles, consideremos algumas aplicações de práticas de negócios contraeconômicas e interações sociais, que ilustrarão nossas descrições e possivelmente trarão algum lucro para você e para os seus. Capítulo 4 Contraeconomia aplicada Contraeconomia aplicação As pessoas têm descoberto e agido de uma maneira contraeconômica, sem entender o que e por que estão fazendo, e até mesmo negando que estejam agindo contraeconomicamente. Entender o que você está fazendo geralmente ajuda, e aplicar a contraeconomia sistematicamente e consistentemente maximizar seu lucro e liberdade. Além do mais, a fórmula básica contraeconômica não é mais difícil do que a simples aritmética contábil usada em todos os negócios. A lei básica da contraeconomia é trocar risco por lucro. Feito isso, o próximo passo naturalmente será tentar reduzir os riscos, ao agir para remover desconforto. Se você reduzir seus riscos enquanto outros continuam a enfrentar riscos mais altos que os seus, você naturalmente competirá e sobreviverá por mais tempo e terá lucros. Qual é o risco? É possível fazer uma estimativa razoável dos riscos que você está assumindo na atividade contraeconômica, e surpreendentemente com precisão melhor que muitos empreendimentos comerciais. O próprio governo reúne estatísticas sobre a apreensão de criminosos e os publica. As agências policiais fazem alarde de como poucos casos são resolvidos e de quão rápido a taxa de criminalidade está crescendo para justificar orçamentos cada vez maiores. No entanto, a maioria dos supostos crimes não são reportados e logo não são detectados, de modo que as estatísticas do Estado passam a ser um limite máximo de apreensão. Ou seja, seus números são úteis como um indicador de risco máximo. A maior taxa de apreensão para os crimes mais violentos raramente atinge 20%. Uma indicação de eficácia do governo na manutenção da ordem pública. Vale a pena? Suponha que você deseje fazer algo contraeconômico. Para ser específico, você pode comprar algo por 10 mil dólares e vendê-lo por 20 mil dólares. Sua sobrecarga regular é de 5 mil dólares. Seu lucro líquido sobre o investimento é de 5 mil dólares, em um investimento de 15 mil dólares, que é 33%, extremamente alto. Mas, como há um risco? Como você pode saber se vale a pena? Digamos que o governo afirme que ele pega 20% daqueles que fazem o que você quer fazer. Se você for pego, a penalidade será uma multa máxima de 50 mil dólares ou 6 meses de prisão. Sua desvantagem arriscada, então, é de 20% ou de 50 mil dólares, ou seja, 10 mil dólares. Neste exemplo, não valeria a pena ganhar 5 mil dólares, mas arriscar perder 10 mil dólares. Se a taxa de apreensão fosse de 10% e a multa de 25 mil dólares, seu risco seria de 2 mil e 500 dólares para um ganho de 5 mil dólares. Como é óbvio, você poderia ser pego uma vez em 10, pagar suas multas e ainda sair à frente. Naturalmente, todos esses cálculos fazem certas suposições sobre seus valores subjetivos. Você pode temer riscos a ponto de adoecer, e logicamente que qualquer risco para você é demais. Mas também você pode amar frustrar o Estado e assumir altos riscos por ganhos mais baixos apenas para se divertir. Na verdade, uma estimativa de risco mais relista incluiria o preço de um advogado para vencer suas acusações e a probabilidade de ser condenado após a apreensão. Suponha que o adiantamento pelo seu advogado aumente sua sobrecarga em 1 mil dólares por transação. Agora, sua recompensa é de 4 mil dólares, mas a taxa de condenações com barganha e atrasos nos tribunais é de apenas 20%. Novamente, isso é alto em muitas jurisdições. Muitos casos são descartados muito antes de serem julgados. Agora, seu risco, usando nossos primeiros números, é 20% de 20% de 50 mil dólares, ou 2 mil dólares. Com lucro de 4 mil dólares, uma perda de 2 mil dólares deteria poucos empreendedores. Se você quiser uma fórmula simples para o seu próprio negócio, tente isto. Pagamento contra econômico igual lucro, perda igual preço prometido, menos, custo mais despesas gerais, menos penalidade ou multa a x, probabilidade de prisão, x, probabilidade de condenação. Se positivo, vá em frente. Se negativo, não vá. Diminuindo riscos. Tomar medidas razoáveis para ocultar suas atividades de descobertas acidentais. Aprender a falar apenas com amigos de confiança. Identificar riscos insatisfatórios ou agentes do governo reduz o risco e aumenta sua recompensa. Ao desenvolver técnicas para diminuir o risco, você aumentará suas atividades contra econômicas e elas se tornarão mais lucrativas. Esses efeitos colaterais incluem a criação de uma sociedade agorista. Veremos mais sobre isso no capítulo 7. Contra, economizando. Embora seja verdade que você não pode obedecer a todas as leis inconsistentes do Estado e, portanto, ser completamente do mercado branco, você pode viver completamente contra economicamente e ser completamente do mercado negro. Em meados da década de 1970, o governo federal aprovou um regulamento impondo um limite máximo de velocidade nas rodovias norte-americanas de 55 milhas por hora. Com a ameaça de cortar os fundos federais para estados e municípios, todos os condutores desaceleraram para um rastro rastejante ou fez o seguinte. Considere o seguinte cálculo. A 55 milhas por hora um caminhoneiro pode dirigir 55 milhas em uma hora, 550 milhas em 10 horas e 2.200 milhas em 40 horas. Em média de 70 milhas por hora, ele faz 700 milhas em 10 horas e 2.800 milhas em 40 horas. Para ser ainda mais claro, assuma que um caminhoneiro ganhe mil dólares, já descontado custos, por cada 600 milhas corridas. Ele faz 4 corridas legalmente por 4 mil dólares em uma semana normal, ou 5 mil dólares se estender suas horas ou trabalhar aos fins de semana. Em 70 milhas por hora, ele faz, grosseiramente, 5 mil dólares em suas 40 horas por semana. Com esse tipo de incentivo, a corrida se manteve rápida independente das leis e o limite de velocidade de duplo níquel foi escarnecido. Mas ser pego e multado poderia acabar com essa vantagem. Suponha que você cobre a parte o combustível extra que fosse consumido. Suponha também que você cobre uma taxa extra de 200 dólares para dirigir na velocidade mais alta e que os valores médios de multas fossem 200 dólares. Se fosse parado pela polícia 4 vezes por semana já não valeria a pena. Neste mesmo período veio o serviço rádio do cidadão. Aplique 200 dólares ou 400 dólares uma vez em investimento desse rádio. Reduza suas paradas para uma vez por semana. E você está de volta aos negócios. E isso, claro, é o que aconteceu. Os caminhoneiros mantiveram uns aos outros. Formaram comboios e frustraram os assaltantes sobre rodas do estado Smokey e Beá. Considere os efeitos colaterais. Caminhoneiros encontraram solidariedade economicamente, culturalmente e antipoliticamente. A cultura do rádio cidadão explodiu na cultura popular com a música clássica Convoi de C.W. Mackie Call. Os não caminhoneiros que estavam dispostos a comprar um rádio amador e aprender a cultura especialmente a linguagem, foram aceitos livremente na anarquia da autoestrada. Houve mais evasão de regulações seguidas e a contraeconomia cresceu. Os caminhoneiros, muitos de formação conservadora, tornaram-se consideravelmente mais tolerantes e dispostos a ajudar outros infratores da lei quando seu inimigo comum, Smokey, proferiam ameaças a eles. A explosão do rádio cidadão não significa aqui um modelo, no sentido de esperar que o estado desencadeie a rebelião em massa por uma lei notoriamente estúpida. Este foi um caso particularmente espetacular, mas não mais do que súbito. Salto na contraeconomia quando a lei seca foi aprovada na década de 1920, ou quando o projeto levou à escravidão de dois anos, e possível morte, em 1964. E o estado não aprende com os seus erros, pois há esforços recentes para reimpor o limite de 55 milhas por hora e tentativas de reativar o projeto novamente. Contraeconomizando você mesmo. Seja qual for o serviço que você oferece ao mercado, você sabe como contraeconomizar. Você sabe melhor quais regulamentações devem ser evitadas primeiro para obter uma taxa máxima de pagamento do risco. Você sabe quais fornecedores pode confiar e quais não pode. Você sabe quais clientes confiar e quais não pode. A divisão do trabalho, o valor subjetivo e a individualidade humana contribuem para tornar seu caso, e de todos os demais, o único. Se você procurar ou quiser conselhos sobre a melhor forma de contraeconomizar, você precisa de aconselhamento pessoal, similar ao aconselhamento sobre investimentos. Mas, considerando as centenas de milhões de pessoas que contraeconomizam com sucesso e que muitas delas possuem desvantagens educacionais e culturais em relação às outras, o desafio não é tão grande assim. Você precisa principalmente da vontade de fazer, e talvez também de um pouco da psicologia contraeconômica. Uma parte importante que trataremos no capítulo 8. Sem dúvida é mais fácil estender sua contraeconomia quando todos os outros também estão praticando ela. A maioria das pessoas é um contraeconomista, mas de maneiras pequenas e diferentes. Ainda assim, se você pudesse ganhar mais fornecedores e clientes de confiança e fazer com que eles contraeconomizassem, eles não apenas resistiriam a entregá-lo, mas também desenvolveriam uma tendência a não vazar segredos e, portanto, diminuiriam seu risco e aumentariam seus lucros nos dois sentidos. Este fato é a força motriz para expansão da contraeconomia. Essa força é o que o egoísmo desencadeia contra o Estado.